Hoje é Dia Internacional das Mulheres. Ontem foi Dia Internacional das Mulheres. Amanhã será Dia Internacional das Mulheres. Todos os dias são dias internacionais das mulheres. E o Nerds Rabugento está aqui para um especial, especial, especial sobre filmes e séries que as mulheres adoram. Oi, gente. Eu sou a Bia, do Princesa e o Herói. Eu estou recomendando para vocês hoje o De Olhos Bem Fechados, do Kubrick. É o último filme dele. É o meu diretor preferido, Kubrick. E o filme dá uma passada muito boa sobre esse voyeurismo e essa sexualidade que a Nicole Kidman consegue passar. E o Tom Cruise é meio que obrigado a entrar dentro desse universo dela para tentar entender um pouco a esposa e tal. Eu acho que é um filme bem legal. Se você não assistiu, assiste. Se você já assistiu, assiste de novo, que também vale a pena. E é isso aí. Eu sou a Day Oliveira, do canal Cantinho dos Arteiros. Quem me acompanha sabe que eu sou um pouquinho viciada em séries. Assim, só um pouquinho. Eu já fiz algumas fanarts lá no meu canal. E atualmente as minhas séries preferidas são Orange and the New Black, The Walking Dead, Game of Thrones e Better Call Saul. E de séries que já terminaram e que eu gostei demais, Mad Men e Breaking Bad. Valeu! Ah, e se você curte fanart de séries e ilustrações, acho que você vai curtir o meu canal. Oi, gente! Eu sou a Bracey. E eu vim dar uma dica pra vocês de uma série que eu amo de paixão. É uma série de menininha, afinal, eu sou toda menininha. Então, se você é menininha, talvez você goste. E se não for, quem sabe? Dá uma chance. Que é Once Upon a Time. É uma série que tá no meu coração. Eles pegam contos de fadas e fazem um rebuco às histórias. Que eu não sei como é que eles fazem pra... Cara, tá tudo certo no final. Mas eles misturam tudo. E todos os contos de fadas, eles acabam se chocando em algum momento. E aí você entende várias coisas que, inclusive, você... Não sei se é real, mas... Você não entenderia no próprio conto de fadas, você assistindo o desenho, o filme ou sei lá. E na série eles misturam tudo isso e fica incrível. Eu sou uma grande fã. E eu indico pra vocês, assistam. Tenho certeza que vocês vão adorar. Feliz Dia das Mulheres pra todas as mulheres. E obrigada! Valeu pela oportunidade. Beijo, gente! Feliz Dia das Mulheres! Eu sou a Tui, do canal Sensualismo A. E a série que eu vou recomendar pra vocês é Femme Fatales. É uma série sobre mulheres assassinas que matam por amor, ódio, inveja, dinheiro. E todo o clima da série é muito sensual. Então dá pra se inspirar bastante nos looks. Só não se inspira nas mortes, hein? Espero que vocês gostem bastante. Beijo! Meu nome é Agatha Santos e o Rodolfo falou que vai colocar aqui no meu canal, em algum lugar da tela, para vocês seguirem lá. E é Girls. O seriado é bem como as mulheres se portam em algumas situações que pode ser que os homens não entendem, mas tem um porquê. Não é só porque somos... Um poço de emoções. É muito legal. Assistam, Girls, por favor. E voltou agora na HBO a quinta temporada, então assistam. É muito, muito, muito legal. Feliz Dia das Mulheres Paraturas e as Mulheres Maravilhosas de todo o Brasil e de todo o mundo. Tchau! Uma das séries que eu assisti e que eu mais gosto foi a da CSA em Nova Iorque. Eu gosto bastante dessa série. E o que mais me chama a atenção é a inteligência humana. Como ela é que fazia o mal e a inteligência para o bem, que é descobrir o porquê que foi feito aquilo, descobrir como foi feito e achar os culpados. Então eu acho bem bacana esse tipo de série, né? Então essa é a minha série preferida. Tchau! Eu sou a Calera e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre seriados e filmes que eu sou apaixonada. Uma série que eu comecei a ver há pouco tempo se chama The Returned. Pessoas mortas voltando à vida. Como se fosse zumbi. Só que não é zumbi. Eles não estão, tipo... Como se fosse zumbi, só que não é zumbi. É como se fosse a pessoa vivendo uma vida normal, só que ela tem muita fome. Mas ela não tem fome de cérebro nem de humanos. Ela tem fome mesmo, ela come o tempo todo. E alguns deles voltam com habilidades especiais. Ela tem uma temporada apenas, então eu ainda estou avaliando, mas ela parece ser muito boa. E queria desejar um Feliz Dia das Mulheres para todas as nerds maravilhosas que seguem o Nerd Rabugento. Oi, Nerd Rabugento! Eu sou a Gabi do canal Tchau e Gabi. Eu estou aqui em cima do meu sofá porque o nerd do meu marido, que adora o seu canal, pediu para eu indicar um filme para o Dia das Mulheres. E eu indico o Renascimento do Pato, que foi um documentário que mudou a minha vida. Duvidou que eu estava em cima do sofá? Essa mulher não é só glamour, não! Gostou do meu pijama? Feliz Dia das Mulheres! Qual foi a melhor indicação de filme ou série que essas mulheres maravilhosas do YouTube brasileiro fizeram aqui no canal Nerd Rabugento? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal de cada uma delas. Vai lá, o link está embaixo dos vídeos de cada uma delas. Se inscreve, assiste, acompanhe, segue, curte, porque eu acho que a internet brasileira, o YouTube principalmente, está precisando de conteúdo e essa mulherada produz um conteúdo muito legal. Esse foi o especial Nerd Rabugento Dia das Mulheres e todos os dias são dias das mulheres.